O jornalismo cidadão do grupo Mato Grossense de Comunicação está aqui com o senhor Milton Moreno Nascimento. Ele tem 67 anos e está à procura da filha, a Daiane de Souza Nascimento. Ela tem aproximadamente uns 25 anos. Ele disse que a última vez que a viu foi na década de 90. Ela tinha apenas alguns meses de vida. A mãe da Daiane se chama Evany de Souza, de acordo com ele. Nós vamos conversar agora com o senhor Milton. Senhor Milton, fale mais sobre a Daiane, sobre esta procura. Faz muito tempo que o senhor está à procura dela já. Rapaz, eu já estive em Cuiabá, parece com as duas, três vezes. Só que é o seguinte, a mãe dela é Evany de Souza, a avó dela, eu não sei o subnome, era Bastiana. O avô dela, Daiane, a gente chama de Zezinho, era até mineiro. Ele era meio assim, estranho. Agora a velha gostava muito de mim, eles tudo gostavam de mim. E eu destraviei no mundo assim. Aí tive umas três vezes em Cuiabá, não consegui aí desistir. Quando é agora, eu achei a guria com o mesmo nome dela. Mas não é ela. Não é ela. Os parentes dela são outras pessoas, tá? E aí agora eu estou pensando em Deus, de às vezes achar ela uma hora, né? Quando eu subi do nome dela, que eu fui atrás, até chorei de alegria. Aí depois chorei de tristeza, mas pedi a Deus, para Deus me confortar, né? Que às vezes uma hora Jesus abençoa que dá certo, né? Aí hoje eu inventei de procurar vocês. A última vez que o senhor a viu, a Daiane, ela tinha apenas alguns meses de vida. Foi em Cuiabá, né? Ela nasceu em Cuiabá. Ela nasceu, eu esqueci até o nome do hospital que ela nasceu. Ela nasceu naquele hospital, parece que era chamado Júlio Campos, parece. E o tio dela, Alvino, era, era, trabalhava com o povo do Júlio Campos. Era a guarda lá, não sei de que, era a sargento, mexia com eles lá. Agora o irmão dela, o tio dela, o Nilo, era a polícia. O Souza também era a polícia. Só que aqueles órgãos que eles trabalhavam, foi tudo mudado, né? Porque eu já tive Cuiabá pesquisando tudo, para ver que pela polícia eu achava. Mas foi tudo, mudou tudo os órgãos, né? É outros órgãos, não é mais o que eles trabalhavam. Uma vez, quem sabe, Jesus abençoa que ela está viva, né? Pelo menos um parente dela. O Souza está na procura para conhecê-la, matar a saudade também. É, porque se ela estiver em contato, e a vez estiver viva, em nome de Jesus, eu não quero, é assim, depender deles. Porque a vez diz assim, a vez, pai, está atrás da gente, né? Porque está preciso. Mas em nome de Jesus, eu não estou preciso. Eu queria conhecer ela, ver ela, né? Quem sabe, a vez, a gente combinava assim, que nem os outros, né? Ela tem os irmãos dela, tudo lida para ver se acha ela. Aí eu estou pedindo a Deus para ver se dá certo. Porque eles ficam só encutindo comigo. Pai, porque você não procura para ver se acha minha irmã. Aí agora achei essa, não é ela. A vez, Deus abençoa que acha certo, né? E os parentes dessas, é tudo fora dos parentes da Ayane mesmo. O senhor acredita que ela tenha quantos anos? Rapaz, pela idade de meu guri, mais velho, ela pode ter uns 25 anos mais ou menos. Porque o Fabrício vai fazer 19, né? Ela é mais velha do que ele. Só que esse lá é de outra família. Uma vez, Deus abençoa, dá certo, né? É, porque aí se ela aparecer, tem que ter o contato, o telefone, né? Para ver se Deus ajuda e que dá certo. Então comenta aqui para a gente, as pessoas que souberem de alguma informação, que entrem em contato com a família do senhor, não é mesmo? Aham. Quem souber, algum paradê, desde Cuiabá, conhecer, nós morávamos no bairro Bela Vista, né? Eles moravam tudo no bairro Bela Vista. E aí perdemos o contato. Aí, quando eu larguei da mãe dela, morava na Coab do CPA. CPA 2, tinha casa e tudo. Aí larguei tudo para ela e sumi no mundo, né? Não é possível não ter um contato com eles. E o Alvino morava em Cuiabá mesmo. A dona Luzia, que era a mulher do Benedito, morava perto da igreja do Rosário. Até hoje eu lembro tudo direitinho. Só que não achei mais os endereços. Mudou tudo, né? Desmanchado tudo, cabaco, tudo. Aí não achei mais eles. E aí, no contato delas, eu estava com o sobrenome errado. Às vezes Deus abençoa que ela está viva em nome de Jesus, né?